O que é o mapa de Doom? Cara, que confusão. Cara, eu botei mais inimigos, mano. Aí, beleza. Bom, então se a gente estava reclamando que os outros níveis estavam meio fracos de inimigos, esse aqui já começou bem forte. Então dá pra ver bem que esse aqui vai ser bem ao extremo. Vamos ver até quão extremo esse aqui chega. Até aqui o invisível, ó. E, pelo visto, aqui nós temos um grande elevador. Mas é um grande elevador. Vou até ficar aqui com a minha... Com a minha bazuca. Deixa eu ver. Ah, Megasphere. Tá, nóis. Opa! Tenho logo um Barão do Inferno aqui e um Heavy Gunner bem ali, ó. Toma. Ixi, tem um... Tem um... Caramba, caramba, caramba. Tomei um hit. Tomei um hit ferrado, mano. Morre, seu simples inferno. Opa, acertei dois com um tiro só. Que maravilha. Peraí, deixa eu entrar aqui. Cara, tem um... Art Viar bem aqui. Aí. Morreu, né? Morreu. Cara, opa. Outro... Outro Barão do Inferno. E muito perto, cara. Esse que é o problema aqui, ó. Tem que se defender dele. Mas o ruim é essa distância muito curta pra se defender dele. Esse que é o problema. Vai, morre. Aí. Cara, esse mapa aqui, ele é muito complicado. Logo de primeira, né? Já aparece vários inimigos assim. A gente já tem que enfrentar uma porrada. Mas isso... Eita, acho que eu vi algum ali que... Peraí, não é pra ir pra cá, não? Ah, tá. Tem que ir por aqui, ó. Tem que praticamente fazer um esquema. Beleza. Acho que tem um monstro ali que não me agradou ali a fisionomia. Ah, filho da mãe, cai tudo, mano. Porcaria. Vamos lá de novo. Vamos voltar pra aquele lugar. Mas, cara, isso que eu acho a maior sacanagem do Doom. É quando você praticamente cai ali, você tem que voltar tudo. Na verdade, fisionomia, eu acho que eu... Me enganei. Ali não tem ninguém. Só tem um corpos mortos ali. Vamos ver se eu consigo chegar naquele... Ah, consegui, consegui. Aí. Ah, caí de novo. Tentar de novo. Aí, ó. Ah, dá pra... Caramba, hein, mano. Não sabia disso aqui, hein. Que dá pra você praticamente voltar ali. Eita, nóis. Ah, não, não, não. Filho do Mastermind. Ah, não, não. Um cubo... Sai fora, sai fora. Eu tenho um presente pra vocês aqui. Eu sou sobreviver. Vai, aparece, aparece, aparece. Vai. 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 Ai, 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 ai. Ai, caramba, ai, caramba. Morram. Ah, droga, droga. Não deu certo. E eu não salvei o jogo. Olha que maravilha, pessoal. Bom, agora eu já sei que aquela pilar... Aqueles pilares eu consigo abaixar eles. O que é isso? É muito bom. Mas, cara, essa foi uma tremenda, de uma péssima ideia, aquilo que eu tentei fazer. Anyway, agora vamos começar aqui com vários... Ih, ai, vários inimigos. Tô bem com sono hoje, pessoal. Não sei se vocês repararam. Opa. Ah, eles devem estar se matando. Ah, não. Bom, achei que eles estavam se matando ali. Soprou um. Boa. Tá, aqui não abria e também não vai abrir agora, né? Talvez... E se eu for pro outro lado aqui, ó? Claro que tentando salvar o jogo, né? Porque, ultimamente, eu morro e não salvo o jogo. Que é uma tremenda, uma maravilha, né? Vamos tentar ir pra cá. Ver o que nós vamos encontrar. Eita, nós. Já tem um ativar... Ativar não, na verdade, um Revenant bem ali em cima, olha. Ele praticamente está no topo da montanha. Ele é o rei da montanha, né? Praticamente. Olha, várias balas... Eita, nós. Várias balas ali de bazuca. Que vai ser muito útil, né? Como sempre é. Opa. Vixe, tem um... Tem um albondega ali, cara. Pior que... Pior que eu estou num corredor que é difícil, cara. Se esconder. Ah, abaixou. Tá vida, ele ficou lá em cima. Será que morreu? Acho que ele morreu. Bom, vamos tentar ver o que tem que fazer aqui. Talvez eu tenha que ir por aqui de novo. Pra baixar essa plataforma. Eita, nós. Eita, nós. Esse é o problema. A gente fica caindo aqui, cara. É fogo. Vamos lá. Ah, abaixa aqui também. Boa. Eita, nós. Tá, vamos... Eita, eu preciso abrir ali a porta... A porta azul. Eu vou começar a usar um pouquinho mais das minhas armas, né? Principalmente bazuca. Sobraram umas almas ali, ó. Ai, caramba. Tomei na cara, velho. Desse mano do povo. Eu usei filho da mãe. Morre, infeliz! Aê. Bom, pelo que eu vi ali... Putz, tem... Barão do infer... Dois barões do inferno. Vem ali, ó. Tentar acertar eles aqui com a bazuca. Vamos ver. Opa! O que que tá rolando? Eita, nós. O que que foi isso? Putz, abriu um bagulho e eu não vi. Bom, não salvei de novo, pessoal. Vou fazer o seguinte. Já que eu explorei os dois lugares, eu vou naquele lugar que eu morri da primeira vez. Pra gente ver o que que eu tenho que fazer ali, né? Aí depois a gente volta pro que a gente não viu, né? Que é aquele lado azul. Então vamos lá, começando por aqui. Eita, nós! Explodido ali, ó. Provavelmente eu vou conseguir a chave vermelha pra abrir aquela porta lá embaixo. Deixa eu pegar uma bala ali. Sai. Vai. E eu vou dar uma salvada, hein, pessoal. Dessa vez eu não vou deixar de salvar. Pra não ter que voltar toda hora pra mim uma tela, né? Pro começo da tela, praticamente. Vamos ver. Eita, nós! Eita, nós! Que que foi isso? Caramba! O Invisível me pegou bem ali no topo, mano. Eu fiquei em cima dele e ele ficou me atacando ali. Tá, dessa vez eu vou um pouquinho mais cuidadoso. Eu vou com a Super Shot aqui, meu. E acho que eu já vou abaixar aqui, ó. É, eu vou pegar eles por aqui, ó. Porque eu acho melhor, mais fácil. Opa, quase me acertou ali, ó. Vai, morre. Aí, morreu. Tá, agora tem um... Ah, tá ali, ó. Revenant. Vamos lá, aparece, aparece o filho da mãe. Ah, não vai ficar aparecendo, né? Tá com medo. Se ele apareceu logo ali. Bom, vamos nessa. Chega de enrolação. Tá, vou de novo cuidadoso, porque eu acho melhor. Eu vou tentar ir por ali, que eu matei... Ah, droga, eu não consegui de novo. Tá, eu vou tentar ir numa plataforma um pouquinho mais baixa, né? Quem sabe. Opa, bati aqui no microfone, como sempre. Vamos ver. Tá, sobrou um... Sobrou um Barão do Inferno ali. Dois ímpes, né? Aqueles dois ímpes lá que eu consegui matar com um tiro daquela primeira vez. Vai. Droga, eu tô tomando um tiro de graça, mano. Aí, morreu. Se eu tentar ir por ali, acho que é mais fácil. Ou será que eu... Vou tentar ir por aqui de novo? Não, não vai. Não vai. Dessa vez não tá indo. Eu vou ter que ir onde foi o Revenant ali, mano. Não tem jeito. Tá, eu vou fazer o seguinte. Eu vou pegar a minha... PFG. E eu acabar com ele de primeira. Ah, não vai, cara. Eu tô fazendo alguma coisa errada. Fazendo alguma coisa errada. Não é possível. Vamos lá tentar de novo. Na última vez eu tinha conseguido. Não sei por que que agora eu não tô conseguindo. Entrar naquela janela. Precisa entrar na janela dos ímpes. Vamos ver. É, é muito mais fácil. Sabe por que eu não tinha pensado nisso antes, né? Aí. Opa. Morreu. Beleza. Pegar aqui as balas. E vamos começar aqui. Claro que quando eu for abaixar aquela plataforma eu vou dar uma salvada, né? Dessa vez. Se eu morrer aqui... Não vai ser em vão. Aí. Vamos dar uma salvada aqui pra não dar aquele problema lá de novo. Eu acho que eu já vou com a minha BFG empunhada já. Pra cima do Mancubus ou pra cima do... Do filho do Spider Mastermind. Um dos dois ali eu já vou... Vou começar a meter bala ali. Vamos ver. Ah, deixa eu me ver. Deixa eu pegar... Pegar aqui a BFG. Vamos ver. Ah! Caramba. Não sei por que, mas a acessibilidade do controle tá bem diferente hoje, né? É aquela desculpa, né? Quando você não consegue jogar direito o jogo. Você... Elabora um monte de desculpas. Aê! Aê! Isso aí, meu. Foi muito melhor do que eu tentar desviar ali das balas, né? Já vai pra ignorância, praticamente. Deixa eu ver se aqui tinha alguma passagem secreta. Pelo visto, acho que não tem. Vamos ver por aqui. É, nem um desses cantos aqui tem uma passagem secreta. Que é uma pena. Eita, nóis! Pô, tinha um Berserker aqui. Por que eu não fui pra cá, mano? Mas sou tonto também, né? Bom, já pegamos aqui a... Chave azul. Então nós temos que ir por aquele lugar lá. Cheio de monstros. Ai, meu Deus. Olha lá. Tem nenhum dano aqui de... De queda no Doom, né? Então isso é uma maravilha. O nosso Doom Marine aqui praticamente não morre por queda. É quase um super-homem, praticamente. Bom, chega de piadinha sem graça. Vamos lá. Deixa eu salvar aqui porque a gente passou por uma sessão bem complicada. Vamos lá. Pelo minhas contas aqui, faltam praticamente uns oito mapas ainda depois desse. É, depois desse aqui... É, isso mesmo. Faltam uns oito mapas, né? Aí praticamente acaba o Master Levels. Então vamos tentar aqui, fazer o máximo possível pra terminar o Master Levels. Opa! É, praticamente matando os mesmos monstros, né? Nenhuma novidade aqui. É, ficou preso o Imp aqui, ó. Praticamente ele ficou preso ali. Nada a ver. Deixa eu ver. Eita nóis! Eita nóis! Eita nóis! Eita nóis! Que desceu ali? Acho que eu deixei um dos... É, deixei ele vivo ali, ó. Ele ficou me meio trancando quando eu subi pra lá. Heavy Gunner, filho da mãe. Ah, vai, vai! Monster in Fire! Monster in Fire! Vai, acaba! O que é que ganha? Ah, droga! Eu não consegui ver a batalha pra esse filho da mãe, mano. Foi me atrapalhar, velho. Cadê você? Opa! Eita nóis! 11%. Será que ele morreu? Ah, morreu! Nossa, cara! 11%, mano! Bom, vamos ter cuidado, né, mano? Vamos ter cuidado pelo menos um pouco aqui, né? Aê! 61% de vida! Que sacanagem! E eu tava com muita vida! Eu fiz muita besteira aqui agora! Ah, droga! Cai de novo! Ah! Putz, grila, mano! Vamos lá de novo! Com calma! Aí! Vamos lá! Sobe! E vamos dar uma salvada! Caramba, velho! Sabe o que eu... Eu tô pensando em fazer um negócio aqui! Eu acho que eu vou descer direto pra lá! Ver o que que tem! E aí eu vejo! Mas, pelo visto, eu já consigo abrir a porta ali! Não preciso ir mais pelos cantos! Isso aqui é praticamente... Ah, não! Não é uma porta inútil! Eu pensei que era uma porta inútil! Porque praticamente eu consigo ir ali pelos cantos pra passar! Hehehe! By the way! Bom, não dá pra descer pra lá, né? Então eu vou ter que matar esses aqui individualmente! Maravilha, hein? Putz, logo esse aqui! Cara, esse monstro é muito chato! Ele fica soltando essas almas aqui! Filhas da mãe! Toda hora! Esse é um dos piores monstros do Doom! Sem brincadeira! Pelo menos é um dos mais chatos, né? A gente deixa em paz, né? Ah, filho do Mastermind! Sai fora! Aí, morreu! Droga, abriu uma porta ali que eu não sei de onde! Ah, não! Agora são várias plataformas que vão descendo! O que será que nos espera aqui? Caramba, vários pilares aqui! Bom, vou dar uma salvada! Caramba, essa tela tem vários tipos de... Sabe, de modos! Praticamente várias etapas, né? Primeiro essas plataformas que sobem e descem, e depois... Putz, tem um monte de coisa aqui! É uma tela bem diversificada, pelo visto! Mas vamos nessa! Vamos matar um por um, né? Opa! Aqui por trás, olha! São covardes, né? Eles atacam por trás, tá ligado? Eita, tá abaixando tudo aqui! Quanto será que a gente vai? Eita, nós! Ah, droga! Tem um barulho do inferno! Ainda bem que eu tô invisível aqui! Ele acabou errando todos os tiros, aquele heavy gun! Opa! Monster in Fire! Continua, continua! Droga, ele foi lá pra cima, mano! Vai, abaixa, vai! Aí! Opa! Ah, finalmente! Ah, não! Não! Não é possível! Pera aí! Não, não, não! Sai fora! Sai fora! Sai fora! Cara, não tem! Sai fora! Essa porcaria! Droga, se ele me pega... Cara, eu matei! Ufa! Mano, que saco, velho! Essa porcaria desse Arachronox... Desse... Artvile, na verdade! Puts, mano! Parece um Artvile bem aqui, cara! Essa tela não tá nada fácil! Tá, desses pilares aqui, eu acho que algum deles tem algum segredo pra eu abrir alguma porta! Pelo visto, eu tenho que ir por esse pilar preto aqui, ó! Tem alguma coisa por ali! Tá, salvado aqui! A gente descobre esse puzzle rapidão! Mas, cara, pelo amor de Deus, mano! Logo um Artvile bem ali, cara! Pra me ferrar! Sacanagem! Bom, vamos ver aqui, né? O que a gente pode fazer! Ahm... Tá, eu vou por aqui, vamos ver! Ah, tem mais um aqui! Opa! A vermelha tá bem ali, ó! Acabei de ver a chave vermelha! Aê! Ixi, abriu uma porta! Ai, não, não, não! Putz, cara! Não, não é possível! Não, vou fazer um esquema! Vou fazer um bagulho aqui, rapidão! Vou pegar a minha... Big fucking gun! E vamos ver! Ai! Caramba! Tô no risco aqui! Será que morreram? Não! Sobrou só um! Morreu! Ai, caramba, mano! Bom! Eu tenho que agora ir na chave vermelha de novo, porque eu acho que tem um bagulho que eu ativei, mas é um daqueles que ativam por segundo, né? Não, deixa eu ir por ali primeiro! Vamos ver! Aê! Vamos pegar só as coisas que tem por aqui! A gente dá uma olhada no que que tem pra fazer! Eu tô achando que eu tenho que acionar esse negócio aí e sair correndo! Vamos ver! É, vamos ver aqui! Aê! Bom, consegui me livrar daquilo ali, pegar a chave vermelha! Agora eu tenho que ir pra aquela porta que ficou bem lá no começo da tela! Que eu descei do bem ali, lá embaixo ali, onde eu... Eu tinha acertado vários daqueles heavy gunners, né? Então tem que ser bem lá, vamos ver! Caramba, hein, mano! Que tela, hein! Tá! Vamos tentar ir pra cá... Opa! Talvez aqui a gente consiga voltar desde o princípio, talvez! Ah, eu devo ter deixado aqueles dois barões ali! Por isso que eles estão tentando me atacar! Tá aqui, não tem nada? Só uma caverna? Por isso é só uma caverna! Mais nada aqui! Não? Mais nada! Que maravilha! Bom, vamos lá pra aquela vermelha e vamos ver o que a gente pode fazer! Opa! Mas depois eu mato esse mancubus! Vamos lá primeiro pra aquela porta! Vamos lá primeiro pra vermelhona! Vamos ver aqui! Aí! Ixi, isso aqui não é bom, hein! Isso não cheira bem, hein! Dá uma salvada! Não cheira bem! Essa tela aqui, pelo visto, vai ter muita sacanagem pelo... Pelo meio! Vamos ver! Caramba! O que que é isso, cara? É outra fase, praticamente! Essa tela aqui é cumpridona! Ela tá cheia de fases, mano! Eita, nóis! Eita, nóis! Nossa! O que que é isso, cara? Nem tava preparado pra isso aí! Bom! Caramba, que tela comprida, hein, pessoal! Essa aqui... Não esperava tão cumprida assim! Vamos continuar aqui! Tá, agora eu vou... Putz, pior que eu tenho que me preparar com eles, eu não tenho nenhuma bala de BFG! Como é que eu vou fazer... Tá, ali tem amarela... Troca! Tá, vou ter que enfrentar eles na marra... Pela sugestão... Pela sugestão... Vou usar minhas balas normais aqui, ó... Eu visto morrer um deles, né? Tinha dois aqui... Não sei o que aconteceu com o outro, mas logo, logo eu desculpa! Morre, infeliz! Morre! Aí! Eu acho que o outro ali morreu de alguma forma, não sei onde, mas ele morreu! Ou só tinha um... Não, não, tinha dois ali, não tinha? Putz, eu acho que eu já sei onde ele tá! Deixa eu só matar esses almôndegos aqui, filhos da mãe... Eu vou descobrir onde é que ele tá! Sabia! Eu pensei, onde é que ele poderia tá se escondendo... Tá se escondendo... Ah, droga! Acertar aquele barril... Droga! Nossa senhora! Nossa senhora, pessoal! Isso aqui tá demais, mano! Vamos lá, vou morrer várias vezes, mas nós vamos conseguir! Esse é o espírito! Nós vamos conseguir! Vamos que... Vamos que vamos! Ai, caramba! Bom! Aqui já tô ferrado mesmo! Vou pegar a minha... Chang'an, então! Vamos ver! Vai, 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 vai! Sai fora, sai fora! Deve ter alguma porta secreta por aqui... Que me dê acesso a mais balas, alguma coisa, não é possível! Tá por aqui, não! Tá, vou cair fora! Nem vou abrir aquele bagulho lá, não! Já vou embora, porque o bagulho aqui tá treto, hein! Eita nóis! Eita nóis! Nossa, olha quanto monstro, cara! Quanto monstro! Eu não tenho bala! Que maravilha! Eu vou ter que dar aquelas aceleradas clássicas! E é claro que eu vou sofrer, e sofrer, e sofrer! Porque é assim que acontece, né? Caramba, meu! Bom! Vamos lá! Formar alguma estratégia! Talvez! Talvez, né? Tá, aqui já abre! Então, beleza! Já vou cair fora por aqui, mano! Se eu conseguir cair fora por aqui... Eu já tô satisfeito! É só eu ficar aqui num canto... Matando os monstros, praticamente! Ai, caramba! Eu devo ter acertado aquele... Aquele enfeite ali! Por isso que eu acabei me ferrando! Ufa! Ai, caramba! Não tem nada aqui! Ai, ai! Putz, cara! Putz, cara! Consegui escapar dali! Passar uma salvada aqui! Consegui escapar! Isso é uma boa! Agora vamos ver o que vai acontecer aqui! Como é que vão rolar as coisas aqui? Eita, nós! Tem um aqui me perseguindo! Tem vários me perseguindo! Aqui é a tela das bazucas! Se você não usa a bazuca... Ou a bazuca ou a BFG! Porque, mano, tem muito monstro, cara! Se for só usar a shotgun... Vou demorar meio ano aqui! Morreu? Morreu! Ai, caramba! Cara, tem mais ali! Tem um mancubus e um barão do inferno! Pelo amor de Deus! Tá, acabou! Tem mais! Tá, chega, né? Tá, eu vou usar agora a shotgun normal... Ainda bem que eles estão dando algumas balas aqui de plasma, né? Acho que agora não tem mais nenhum problema assim grave! Então, beleza! Vou dar aquela salvada de novo! Dessa vez vou salvar pra caramba! Porque se eu morrer de novo... E dar aquelas tretas lá... Tô ferrado! Sabe o que é o problema? O problema é que eu vou ter que voltar pra biblioteca de novo! Esse aqui vai ser o problema depois! Né? Porque depois que eu pegar uma chave amarela... Eu vou ter que voltar pra lá! E aí eu vou ter que enfrentar todos aqueles monstros de novo! Então eu não vou estar livre! Tá, vamos matar esse aqui daqui! Boa! Vamos ver! Tá, aqui não vai! Tem a chave... Amarela bem ali! Tem um heavy gunner ali! Que a gente pode matar aqui! Vamos ver! Vai! A bala não vai! Eita, nós! Filho da mãe me... Mano, eu nem percebi que ele tava ali! Bom, nós temos um lugar ali pra... Bom, aquele ali é o começo, praticamente! Tá tentando tacar as bolas aqui dele! Só pra me irritar! O bom que... Ai, caramba! O bom que algumas bolas desse aqui não são teleguiadas! Isso é muito bom! Mas tem outras que... Tá, vamos ver pra onde que a gente pode ir! Aqui não abre! Ali também não abre! Opa, aqui abre! Mas não é aqui que a gente quer ir! Vamos ver... Ah, tem esse lugar aqui, ó! Nossa Senhora! Beleza! Dá até medo, né? Dá até medo do que pode acontecer! Ainda tô ouvindo barulho de Revenants! Deve ter muito mais Revenants que eu não tenha visto! Pode ser que tenha alguns lá por aqui, ó! Opa! Sai fora! O que que entrou aqui? Duas almas aqui do inferno! Beleza! Ah! Bem aqui no canto! O bom que tá bem aqui no canto, hein! Vai morrer! Ele não consegue me acertar! Isso é bom pra caramba! Ai, ai! Vamos lá! Vamos lá! Vem no parapeto! É praticamente um parapeto de um prédio aqui! Eita, nós! Essa tela tem que ter muita calma, cara! Muita calma mesmo! Aqui não abre jeito nenhum, né? Beleza! Então, nós estamos bem aqui! Eu tô achando que eu tenho que ir pra uma plataforma que tava bem pra lá! Quer ver? Vamos voltar pra cá! Eu tenho que ir numa plataforma... Eu tenho que ir meio que ali, ó! Correndo, ó! Pra essa plataforma! Vamos ver se tá certo! Aí! Consegui! Então, aqui deve ter alguma coisa que nos interessa! Vamos ver! Eita! E tem sim, mas... Vou dar uma salvada, né? Cara, essa tela é muito interessante, mano! A arquitetura que eles fizeram, achei muito legal! Era difícil pra caramba essa tela! Mas a arquitetura deles... Eles foram bem legais, assim, nessa tela! Eles fizeram uma tela interessante! Vamos pra cá! Ai, 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 ai! Vamos ver o que que tem por aqui! Ah! Não tem treta! Como é que eu poderia... Olha! Monster Infiring! Continue, continue! Vai! Mata ele! Mata ele! Tá, chega de brincadeira! Matou? Aê! Isso aí! Esse é o meu garoto! Isso aí! Monster Infiring é a melhor coisa nesse jogo, cara! Tá com problema? Monster Infiring! Não tem nem o que você... Não tem nem o que você poderia pedir a mais, né? Tá, agora acionei alguma coisa que eu não sei o que é! Vamos descobrir! Será que foi... Ah, não! Não foi aquela plataforma ali! Opa! Tem uma bala ali, mas acho que eu não consigo pegar, não! Será que foi por aqui que acionou? Ah, aqui mesmo! Então, pelo visto, eu vou conseguir pegar... Não consegui pegar a minha chave amarela! Opa! Megasphere! Vamos lá! Ah, droga! Eu não consegui! Abriu uma porta ali! Não sei o que foi, mas... Vamos lá! Aê! Consegui! Vamos ver o que nos espera! Eita, nós! Ah, abriu bem aqui, ó! Uma bala de plasma aqui! Vamos ver! Ai, ai, ai! O que nos espera nessa porta aqui? Eita, nós! O que que é isso? Putz, grila, velho! Não, não! Não é possível! Batalhão de monstro, mano! Ah, não, 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 não! Ele de novo, não! De novo, não! Vai morrer, filho da mãe! Morre, filho da mãe! Caramba, velho! Que que é isso, mano? Que tela é essa, cara? Apareceu logo um... Nossa, que que que... Tá rolando uma treta aqui, ó! Uma treta que eu não sei o que tá... Que isso, cara! Você abre uma porta e praticamente vê um universo de monstros aqui! Caramba, mano! Que tela, hein? Tá, agora dá pra matar eles com a shot, que é normal! Mas caramba, mano! De contar, viu? Ai, caramba! Um espaço desse e eu ainda tomo balas do barulho do inferno! Que maravilha, né? Tô bem pra desviar hoje! Opa! Escapou de mim ali, ó! Toma, filho da mãe! Beleza! Olha só que sacanagem, hein! Eu abri a porta e praticamente apareceu um universo de monstros aqui! Bom! Agora que nós temos a porta, a chave amarela, é bom voltar, né? Vou dar aquela salvada aqui pra gente conseguir voltar e terminar logo essa tela! Porque, pelo amor de Deus, que tela comprida, hein! Caramba! Vamos lá! E acho que a gente nem tá perto do final! Vamos ver! Olha lá, um perdido no espaço aqui! Pior que eu tenho que abrir aquela plataforma que tá aquele... Aquele carinha ali dentro, ó! Mas será que eu abro ali? Ah, não! Ah, eu nem abri esse lado aqui, se você for ver bem! Ué, é bom abrir, né? Fazer o quê? Ai, caramba! Deixa eu me preparar... Vou tomar na cabeça aqui também, ó! Sai! Morre! Morreu! Ufa! Tá, aqui é praticamente pra abrir as portas que eu já abri! Acho que não tem mais nada aqui! Além do fato de que, pra voltar, eles fizeram aquela sacanagem de colocar uma plataforma ali, né? Uma porta amarela pra você não poder escapar sem pegar a chave amarela! Sacanagem, né? Você poderia muito bem escapar, tá ligado? Não, não, eu tinha que colocar ali! Anyway! Vamos lá! Vamos pra casa! Acho que é por aqui, é! Que a outra leva pra aquele grande elevador e isso aqui leva pra porta que a gente precisa escapar! Eita, aliás, deu um bug ali! Se vocês perceberam, deu um bug ali no chão, ó! O corpo do monstro aparece bem ali no... Uma parte do corpo do monstro! Aliás, deixa eu pegar essa... Essa bala... Opa! Tem uma porta aqui! Sai! Fora! Deixa eu pegar uma... Uma arma! Vou pegar aquela bazuca ali que eu deixei! Só pra pegar balas assim, né? Ah, não, não precisa não! Já peguei! Peguei bala o suficiente já! Porque eu vou precisar bastante! Vamos ver! Tentar acertar eles daqui, ó! Vamos ver! Vai! Eita, nós! Voltar pra cá! Eu acho que eu já peguei todas as vidas desse lugar, não peguei? Eu acho que eu peguei todas as vidas! Vamos ver! Vamos matar esse filho da mãe logo! Bom, ali pelo visto... Não sei se é uma... Pachaze! Nossa, eu falei esquisito agora! A passagem secreta, né? Mas como é que eu vou chegar até lá? Eita! Eita, nós! Eita, nós! Eita, nós! Droga, droga, droga! Sai fora, sai fora, sai fora, sai fora! Cara, essa tela tá cheia de armadilhas, mano! Diz que é fogo! E não é só uma ou outra armadilha, não! É cheio de armadilha, mano! Você é louco! Vamos ver aqui... Cara, é cheio de armadilha, mano! Você é louco! Vamos ver aqui... Matar ele na surdina! Morreu? Acho que ele morreu! Ufa! Nossa, que canseira, velho! Pelo amor de Deus, mano! Chega de armadilha, pô! Os criadores estão ficando loucos! Vamos lá! Aí, maravilha! Vamos lá, vai! Você é louco! Ah! Tem o Mancubus aqui também! Essa é uma tela boa pra Master Levels, né? Tá cheio de monstro, velho! Bem o nome, né? Níveis pra quem é... Ferrado no jogo, né? Aí! Iluminar um pouco o ambiente... É sempre bom! Tá, aqui não tem mais nada! Será que aqui tem alguma coisa? Alguma porta? Acho que nada! Eita vida! Ah, não, não, não! O que que eu fiz, mano? Droga, 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 droga! Deixa eu voltar, voltar, vamos voltar, vamos voltar! Matar eles com calma de novo! Pelo amor de Deus, mano! Chega! Caramba! Toda porta que eu abro aparece um milhão de monstros, cara! Dos mais fortes ainda! Sacanagem, viu? Vamos lá de novo! Meu Deus do céu, mano! Essa tela não me deixa em paz, cara! Tá ficando um negócio cansativo pra caramba! Tá, vamos pra cá! Desce pra cá! Vamos com calma, né? Paciência, né? Claro! Paciíssima virtude! E aparece logo na nossa cara aqui, o Barão do Inferno! Maravilha! Deixa eu pegar a shotgun, vai! Pera! Ah, não, não! Apertei o botão errado! Meio ano pra achar arma! Beleza! Opa! Você não conhece a ignorância não, meu amigo! Olha a ignorância dele, véi! Quer me atacar aqui, ó! Criatura! Tem que ser um bom caçador! Você tem que ir na moita aqui, ó! Só atacando aqui a criatura! Criatura raivosa, né? Beleza! Aí! Será que aqui tinha alguma coisa? Ah, então isso aqui era praticamente um segredo que eu descobri! Pelo menos me deu 200% de vida, né? Agora acho que já tá pra ir embora, né? Onde é que aparece a saída aqui? Onde está escrito saída? Tô há meia hora procurando! Onde será que tá saída essa porcaria dessa tela? Achava que era bem ali, ó! Numa porta! Será que não era por aqui, não? Estranho! Hã! Não sei o que tá saída dessa tela! Ah! Pera aí, pera aí! Não, não pode ser! Não é possível! Eu vou voltar pra aqui pra aquele segredo! Mas acho que não é! Não! Caramba! Tela tem saída ou não tem saída? Hã! Deixa eu ver aqui! Onde é que a gente ainda não foi? Vou dar uma explorada aqui, pessoal! Aí eu... Vamos ver se eu descubro aqui! Mas já explorou praticamente tudo, né? A gente já foi pra esse lado aqui! Ah! Só se for aqui, ó! No centro! Não! Nada no centro aqui! Então... Vamos tentar ver aqui na vermelha! Se é alguma coisa! Acho que aqui eu já fui! O que que tem ali, ó? Eu não fui pra aquele lugar ali! Vamos ver o que tem pra lá! Ah! Do mapa inteiro! Beleza! Agora a gente vai descobrir aqui, ó! Tá! Por aqui eu já fui pro lado inteiro! Ali também já fui pro lado inteiro! Hum! Deixa eu ver! Pera um pouco! Vamos ver aqui! Até que não indica a saída, né? Não! Não! É só pra abrir a porta ali, maravilha! Não! Naquela área do grande elevador... Eu acho que não é a saída do lugar aqui! Não! Ali eu não acho que é a saída! Tem um lugar ali todo cinza ali, mas acho que ele não foi usado pelo jogo! É praticamente uma textura inexistente! Tá tudo cinza ali, ó! Eu acho que é uma área desse mapa aqui que eles colocaram! Mas não pertence ao mapa! Acho que não! Então pra onde é que eu tenho que ir agora? Vamos ver aqui! Bom, pelo visto pessoal, pelo que eu vi aqui na ajuda dos universitários, eu acabei esquecendo um pequeno interruptor, que ficava bem naquela área, ainda tem mais tela! Então como vocês viram aqui no mapa, aquela área cinza ali, ó! É praticamente o fim da tela! Mas eu esqueci de um pequeno detalhe, que ficava bem aqui, ó! Aquela parte lá da chave amarela, que era bem aqui, ó! Quer ver? Se tinha que ir pra cá, ó! Onde ficava aquela área gigante, que eles... né? Cheio de monstros! Pera aí, nessa área aqui! Essa aqui, ó! Eu acabei esquecendo esse interruptor aqui, ó! E aí por isso que eu não conseguia avançar na tela! Que maravilha, né? Eu devia explorar mais os ambientes, mas na verdade eu não explorei! Pedi ajuda dos universitários! Peço desculpas, né? Sinto um pouquinho de vergonha por causa disso, porque eu tive que pegar Alguns tutoriais na internet, pra ver esse interruptor que eu esqueci Mas é isso aí! Acabei esquecendo um pequeno interruptor! Então, vamos resumir! E essa tela é comprida mesmo! A gente tá praticamente aí, quantos minutos de vídeo já? Uns 40 e tantos minutos, então! É porque essa tela... É daquelas telas! Ah lá, tá vendo? E ela continua! Era mesmo esse bagulho mesmo! Era o interruptor que eu tinha que acionar! Cara, tem muito mais tela! Cê é louco, olha! É uma área gigante! Ainda mais, mais Revenants! Mais! Que tela, filha da mãe, cara! Tela comprida e chata demais! Mesmo que eu fale que a arquitetura dela foi muito boa, mas caramba, é muito comprida! Se eles pudessem, pelo menos, diminuir um pouquinho da quantidade! Eu agradeceria! Mas cara, que tela, hein! Mas pelo visto, a gente tá chegando perto do final, já! Deixa eu matar todas essas almas aqui! Que estilo saco! É isso aí, pessoal! Um pequeno interruptor que a gente acaba esquecendo, né? A gente não consegue avançar e fica tudo confuso! Que maravilha, não? A gente tem que fazer umas pequenas coisas aí, que nem pedir ajuda dos universitários, né? Mesmo que a gente não queira! Morre! Por isso que eu ouvi, eu falei, caramba, não tem mais tela, né? Acabaram, acabou a tela, mas não, tinha esse espaço aqui ainda! Por isso que é pouco! Caramba, acabaram todas as minhas balas! Ainda tem um shotgun, mas mesmo assim... Olha como é que é! Caramba, ainda tem aquele corredor lá em cima! Ai, caramba! Tô tomando dois tiraços aqui do Mancubus! O ruim que o Mancubus, quando ele atira, ele é muito rápido! Então é difícil mesmo desviar das balas dele! 48% de vida é fogo, hein? Eita, nós! Aê, finalmente! Tá, aqui não vai! Vamos ver se eu consigo pegar aquelas balas... Ah, droga, não consegui! Tá, eu acho que eu... Uma pequena corrida... Aê! Ó, nem usei as balas de bazuca, mas ainda bem! Ah, dá pra ir pra cá! Tem um pequeno segredo! Quer ver que é a armadilha? Acho que não, né? Não? Primeira nessa tela aqui que não tem armadilha, né? Ah, não! Tem sim, ó! É uma plataforma que esmaga! Então, se eu pudesse... Se eu não matasse aqueles barulhos de inferno, eu poderia muito bem ir por ali, ó! E eu tava bem seguro, né? Salvado aqui! Mas, cara, eu vou te contar, hein? Pelo amor de Deus! Que tela... Que telona, hein? Bom, bem que tá acabando! Mas sabe como é que é? Vamos ver! Eita, nós! Ah, droga, droga! Eu fui bem pra cá! Então, eu não posso nem pisar aqui! Matei esse lado aqui fora também! Ah, não acredito, mano! Só faltava essa, cara! Só faltava isso mesmo! Só faltava isso! Um chefe! Só faltava aparecer um chefe no final! E todo esse tipo de monstro aqui! Mano! Sabe o que eu vou fazer? Eu vou simplesmente matar esse vagabundo aqui! E acabar! Eu não vou fazer mais nada! Eu não vou atrás dos outros! Vou só matar esse vagabundo aqui! Na verdade, eu preciso ir atrás dos outros, né? Ah, não! Tá ali a saída, ó! Acabou! Eu não vou nem atrás dos vagabundos ali, mano! Tem muito monstro! Ou será que eu vou atrás? Vamos ver! Não tem esse lado aqui... Ah, não! Dane-se! Eu vou embora dessa porcaria! Pô, então é isso aí, pessoal! Esse foi... Trapped on Titan! Eu praticamente... Opa! Dei 99 kills, ó! Então, deu bastante kill! Praticamente 100%! Eu não matei... Acho que aquele 1%... É porque quando tem tanto monstro nessa tela... Caramba! 38 minutos eu demorei! Pelo amor de Deus! Que tela comprida, hein, pessoal! Trapped on Titan! É uma das telas mais compridas dos Master Levels até agora! Que telona, hein, mano! Cheio de armadilha! Cheio de coisa! Que tela! Eu tava elogiando ela até chegar a esse ponto! Falei, caramba! Até me perdi aí no meio! Não sei se vocês viram que eu fui na ajuda dos universitários! Mas, cara... Que tela! Tá, é isso aí! Vamos ver qual que é a próxima! Virgil's... Virgil's Lead! E eu espero que não seja tão cumprida quanto essa aqui! Bom, então é isso aí, pessoal! Eu espero vocês no próximo episódio, né? Na próxima parte do... É... Master Levels for Doom 2! E... Espero que a próxima tela não seja tão cumprida! E que o vídeo também não seja tão cumprido! Pelo amor de Deus, hein! Falou pra vocês e até a próxima! Tchau, tchau! E aí, vamos lá!